Ainda em Franca, por pouco, um acidente doméstico não terminou em tragédia. Segundo os bombeiros, os moradores de uma residência trocaram um botijão de gás e testaram se havia vazamento usando um isqueiro. O fogo tomou conta do local e destruiu parte da cozinha. A mulher pediu socorro e as chamas foram controladas rapidamente.